Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Denise, que vai partilhar esta palavra. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus. A graça de termos um coração aberto e acolhedor esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Aqui estamos iniciando a semana e escutando a Palavra de Deus, que ela possa tocar em nosso coração e ali fazer morada. Hoje, a leitura que vamos ouvir e meditar é Atos 14, 5 a 18. Atos 14, 5 a 18. Naqueles dias em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e os seus aredores. Ali começaram a anunciar o Evangelho. Em Listra, havia um paralítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, Levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo que Paulo acabara de fazer a multidão, exclamou em dialeto liacônico, Os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamavam a Barnabé Júpiter e Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava de fronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam com a multidão oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando, Homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais, como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar seus ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, Ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando dos céus chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vemos aqui os apóstolos que vão pregar, e os discípulos e apóstolos que vão pregar em vários lugares. E aqui a gente vê Paulo e Barnabé. Eles saíram de um lugar, foram para a listra e começaram a pregar o Evangelho, falar sobre Jesus. O que nos importa, que fica no nosso coração, é essa pequena frase. Eles olharam para o paralítico que escutava a palavra e viram que ele tinha fé para ser curado. Que coisa linda! Ver a pessoa e ver nele a fé que ele tem em Deus. Ver que a fé dele o torna capaz de ser curado. Todos nós precisamos ter a fé que nos livra dos males. Ter a fé que nos torna cada vez mais capazes de ter em nossa vida os milagres de Jesus. Que às vezes não precisam só ser milagres físicos, mas são milagres que nos trazem a paz. Milagres que vão nos mostrando o caminho, como os anjos que Deus vai colocando em nossa vida. Só que para nós compreendermos Deus na nossa história, para que nós possamos ver Deus na nossa vida, nós precisamos da fé desse paralítico. Ter a fé para ver Deus agindo na nossa história, para ver Deus caminhando conosco. Aqui Paulo fazem um milagre. Levanta-te! Mas eles fazem um milagre em nome de Jesus. Essa é a intercessão dos santos. Paulo nos mostra quem são os santos na nossa vida. Quem são os santos na igreja católica. É que nem Paulo diz, não somos nós que estamos fazendo o milagre. Quem faz é Jesus. Nós só somos a voz, nós somos o intermédio. Assim são os santos. Os santos, eles são o intermédio. Eles são aqueles que vão pedir a Jesus. Eles vão intermediar para que a fé e o milagre aconteçam em nós. Nós quando rezamos e pedimos para os santos, para que eles façam o milagre, nós na verdade estamos pedindo que ele interceda por Jesus. Que ele seja o intercessor, ele seja aquela ponte que vai nos ajudar a chegar a Jesus. Porque eles já viram o caminho, eles já seguiram o caminho. E nós podemos ver neles um caminho a ser seguido. Mas quem opera os milagres, quem tudo faz é Jesus. O Deus que sofreu e ressuscitou. Que a nossa fé nesse Jesus possa crescer. Que a nossa fé nesse Jesus possa ser grande. Para que nós possamos ver os milagres que ele faz em nossa vida. E que a gente não ofereça também nós, como esse povo, os nossos sacrifícios para ídolos. Não. Nós devemos amar e adorar somente a Jesus Cristo. Nossos santos, a gente tem eles como intercessores. Assim como é São Paulo, São Barnabé, o nosso fundador Padre Ezeferino, Santo Antônio. Tantos outros santos da nossa igreja. São nossos intercessores. E hoje a gente lembra Santa Catarina de Sena. Que ela também interceda por nós. E nos mostre sempre o caminho de chegar até Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto